Os aliados da Ucrânia querem uma eleição no país, mesmo em tempos de guerra. A ideia é fortalecer o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Mas, respondendo aos apelos dos parceiros, Zelensky disse que a votação poderia ocorrer durante, se os parceiros partilhassem os custos, ou seja, durante esse processo de guerra, esse momento de guerra, se esses parceiros partilhassem os custos de uma eleição, nesse momento, na Ucrânia. Vamos conversar com o Luca Bassani, porque ele tem mais informações diretamente da Europa. O Luca, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Piotr, a todos que nos acompanham. Como nós bem sabemos, desde o início da guerra da Ucrânia, a lei marcial é a que impera no país, e, obviamente, que grande parte dos direitos políticos são, então, congelados, se assim podemos dizer. E isso inclui as eleições, tanto legislativas quanto as presidenciais. Segundo o calendário eleitoral original, a Ucrânia deveria passar por eleições presidenciais em março de 2024, algo que tem sido cobrado principalmente dos americanos, o setor republicano do Senado americano, principalmente o senador Lindsey Graham, que diz que se a Ucrânia quer se colocar como uma democracia, apesar dos tempos difíceis, deveria realizar uma eleição para se colocar nessa contraposição ao presidente Putin, que nós sabemos não governa um país democrático. Ao mesmo tempo, Zelensky disse que a logística para essas eleições seria quase impossível, considerando que tem cerca de 7 milhões de refugiados ucranianos Europa afora, além, é claro, da dificuldade dos militares votarem e grande parte das cidades destruídas também não terem a estrutura para isso. Ele fez um cálculo que seriam necessários 5 bilhões de dólares para que isso acontecesse durante o tempo de guerra, algo que deveria ser pago através dos países europeus e americanos. É bom lembrar que até agora foram dezenas de bilhões de dólares, tanto em armamentos quanto em dinheiro, enviado para Zelensky, seus ministérios e também os diversos políticos da Ucrânia para manter a manutenção do Estado ucraniano durante esse período de guerra, além, é claro, de financiar os armamentos e essa força de resistência contra a invasão russa. É um dilema, mas nós sabemos que há essa cobrança, afinal, a Ucrânia está tentando se juntar aos países democráticos da Europa, aos países da OTAN e tem que, ao mesmo tempo, mostrar serviço, apesar das dificuldades impostas pelas circunstâncias atuais. O Luca, o que chama atenção, claro, é a estrutura para se fazer essa eleição, o que é uma alegação compreensível por parte do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Mas tem um outro aspecto também que chama atenção em todo esse imbróglio. Me lembro de uma conversa nossa, ainda no ano passado, Luca, o meu temor naquele momento é que a guerra fosse naturalizada, é que ela fosse, digamos, bom, o mundo se adaptou a uma guerra na Ucrânia, porque, obviamente, no começo da guerra, houve toda a preocupação com relação a questões econômicas, a própria inflação na Europa, a questão da energia, enfim, tudo aquilo que aconteceu ainda chamava atenção. Depois de um tempo, se normalizou o entendimento, o que não é absolutamente nada normal para o povo ucraniano, que teve, obviamente, o seu território invadido. E agora fala-se sobre eleição, não sei se isso é a prioridade para o ucraniano que está com o país invadido. Exatamente, é uma dicotomia que nós temos observado desde o começo da guerra, primeiro, por ser o país invadido, e segundo, por ser um país que tentou, durante os últimos anos, se democratizar, mas nós sabemos que as velhas estruturas oligárquicas, até mesmo essa estrutura muito forte do Estado corrupto ucraniano, e vale ressaltar que, antes da guerra, a Ucrânia era um dos países mais corruptos da Europa, não conseguem se desmantelar, e por isso há essa cobrança dos parceiros europeus, e também, principalmente, dos americanos, que têm pagado a maior parte desta conta. Nós sabemos que há essas inúmeras dificuldades e o presidente Selensky se coloca, mais uma vez, em uma grande controvérsia no aspecto de ter que realizar para agradar os aliados, ao mesmo tempo, saber que não consegue realizar umas eleições de forma normal. Se nós pensarmos no Brasil, que não tem guerra e também tem uma democracia bastante consolidada, é muito difícil mandar as urnas para o interior da Amazônia, interior do sertão nordestino. Imagina num país destruído pela guerra, onde não tem eletricidade em algumas regiões, onde não tem essa estrutura, realmente é muito difícil e, portanto, é justificável. Nós esperarmos ver o que será decidido e se os aliados pagarão essa conta bilionária.